Acredito que a informação sobre encontrar Maurice estava correta. Ganhamos o acesso ao CTOS enquanto a polícia estava distraída com vocês. Já que todos vamos ganhar com isso, compartilharemos o que temos. Isso permite que você tenha acesso à rede CTOS. Ainda estou trabalhando em algo maior. Me dê um tempo. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Bom, parece que nós temos ali uma nova habilidade. Deixa eu ver aqui. Bom, o jogo tem um sistema de habilidades aqui bem maneiro. Pelo que eu estou vendo, vamos selecionar. Portões e garagens. É, vamos habilitar. Parece que a gente pode abrir enquanto está chegando para entrar em locais proibidos, diferentes. Oh, velho. Maneiro. Temos cinco pontos de habilidades disponíveis. Esse daqui é pontes. Pontes elevadistas, né? Maneiro também. Vamos pegar esse daqui. Controle de trem. Maneiro. Reforço de rack de caixa eletrônica. Não. Vamos colocar uma bateria extra. Bom pessoal, já vou pedindo para você. Já vai deixando o seu like para ir apoiando a nossa série. Lembrando que os vídeos vão sair de três em três dias de todas as séries do canal. E eu espero que vocês estejam curtindo essa mudança radical que eu estou dando no canal. Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Atom 1 barra 9. Esse parece que sou eu, né? Mas até agora ele cumpriu o que prometeu. Ele me ajudou a encontrar um nome. Maurice Vega. Mais componente químico. Eu ainda não sei para que funciona esse tipo de coisa. Esses componentes químicos e etc. Mas eu acho que com certeza conforme o desenrolar da trama a gente vai ir descobrindo. Olha. Nossa. Gostei, hein? Achei esse daqui bem mais maneiro. Olha que show. A gente vai dormir um pouco, né? É, acho que não dá para mudar o valor por enquanto. Mas vamos dormir. Trago, Andy. Qualquer lugar. Não quero ir para qualquer lugar. Quero ir para Palmin. Ok, você queimou. Vamos para Palmin. Vamos. OK, você queimou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho que esvaziar a minha cabeça. Sorte em mim é que essa cidade é cheia de distrações. E elas não podem se esconder. Eu preciso agradecer a CTOS, uma pequena falha no software de reconhecimento facial e tenho acesso a informações sobre qualquer pessoa. O que foi? Eu posso ajudá-lo? Não. Não pode. Não, não, não. Não le creas. Não le creas uma sola palavra. Não lo hagas. Ah, perdão. Não estou achando. Não me trata que nem lixo, cara. O que é? Você quer me bater? Não, não quero. Não. Mas é claro que o grandalhão quer me bater. Você sempre quer me bater? Então vai, anda. Me bate. Não, eu não vou fazer isso. Não. Tudo bem. Quer saber por quê? Porque você não sabe ser homem de verdade sem bater. Assim? Seu desgraçado. O cara é babaca, você viu? Ele bateu na mulher. Cadê nosso vermelhinho? Ué, não está aqui? Será que esse cara aqui é um policial? Bom. Cadê o... Ele é idiota. Tá, vamos passar aqui no meio da rua. Olha, um camara. Desculpa aí, gato. Sai do carro. Opa. Pessoal, eu vou estar... Deixa eu ver aqui. Com áudio e idioma. O volume da música, das músicas, eu vou colocar em zero. Por causa de um acontecimento, eu estava fazendo uma live stream no canal. E eu fui jogar FIFA 15. E eu levei apenas flags de cinco... Cinco flags em cinco músicas. Por causa do nosso Fifinha. Nosso Fifinha. E GTA, em uma live apenas, me deu flag de cinco músicas. Tá bom. Ele está aqui em algum lugar. Tenha cuidado. Não seja visto. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Quando o CTOS detectar um crime em potencial, vá até a área com um delta invertido. Profile, aperte o botão X, né, para identificar o criminoso. Espere por um alerta do CTOS, avisando para que intervenha. Pegue o criminoso sem matá-lo para garantir uma maior recompensa de reputação. Uou, cara. Olha que lugar massa, velho, que está ali. Vamos lá, então, né. Engraçado, velho. O cara não anda normal, tipo... Se eu colocar o analógico todo para frente, o cara apenas, ele dá essa corridinha. Eu preciso ficar de olho. Ele já deve estar bem perto. Eu conheço aquele cara, não conheço? Ele deve estar procurando por ela. Ele está por perto. Consigo sentir. Você não é o único que eu consigo sentir, meu amigo. Bicho, que merda você está falando? Não tem nada para... A caixa amarela ou aço? A laranja é para a possibilidade. Ah, sério? Preciso detê-lo agora. Eu vou te ser... Vai cuidar da própria vida. Filho de uma mãe. Retardado. Por que não pega alguém do seu tamanho, seu imbecil? Acho que ele aprendeu a lição. Olha a mulher lá, correndo. Cara, na moral, eu achei que não ia chegar tempo. Eu vi ele pegando a faca e... Faqueando ela. Parece que temos novas habilidades. Habilidade de condução. O que a gente pode fazer? Reduz o dano recebido por colisão. Ah, cara. Esse aí é meio roubado, né? Vamos ver aqui em combate. Aumenta a velocidade do saque da arma. Isso é bom. Precisa de mais pontos. Não temos mais pontos disponíveis. Olha só ali, ó. Bonito ali. Vocês viram? Opa, minha arma já está com silenciador. Qual que são as minhas armas aqui? Parece que eu tenho duas pistolas. Opa, uma ligação. Nicky, é, eu sei, eu sei. A festa já começou. Já está quase acabando. Cadê você? Eu estou indo. Ah, você me disse a louca. O Jackson está ansioso para te ver. Vem logo. Estamos com saudades. Também estou. Eu já vou. Desculpa, Nicky. Eu tenho que atender essa. Eu te vejo depois. Ótimo. Conseguiu sair. Olha, se precisar de um carro, é só me ligar. Eu te arranjo. Carros usados? Você prefere se registrar em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas que esse cara me arranja qualquer carro. E se você quiser? Quem sabe? Como está o Maurice? Ah, ele está lindo e maravilhoso. Eu vou jogar ele no meu depósito especial. Eu preciso dele vivo, Jordi. Tá, tá, vivo. Tanto faz. Vai contra os seus princípios, hã? Eu teria matado ele pronto, mas aí, é só me pagar direitinho. Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser. É só me pagar. O Maurice parece ser um... O Maurice não, o Jordi parece ser um bom amigo, né? Aquele amigo que você tem ali com dinheiro. Bom, abre o smartphone, selecione o aplicativo Carro Sob Demanda, desbloqueie veículos para comprar dirigindo eles ou hackeie civis. Compre veículos diretamente no aplicativo do Carro Sob Demanda, não disponível durante missões. Bom, vou tentar comprar um agora. Ô caramba. Acho que não tem... Ah, tem. Errou o... Com direito. Achei maneiro esse carro, hein? Vamos encomendar. O carro está pronto. Tanque cheio, pneu calibrado, checagem de fluido, trabalho todo. De nada. Hum, ele está saindo melhor do que encomenda. Caralho, vocês viram isso, véi? Mano, tem um criminoso. Do nada, mano. O cara chegou ali e começou a atirar no pessoal. Deixa eu pegar a munição dele aqui, porque eu acho que munição não deve ser muito fácil de arrumar nesse jogo, né? Uma 9mm. Guarda essa arma, filho, porque você não é policial. Bom, vamos lá pegar o nosso carro, né? Parece que tem alguém armando aqui para a cidade. Bom, pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa um gostei para ajudar na divulgação e comente o que você está achando da série, beleza? Curta também a nossa fanpage no Facebook. Me siga lá no Snapchat, é jphp__. A fanpage no Facebook é fb.com.br hidroplace. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo e... Valeu! E aí 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 E aí